CARD sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência Fundo nas cores bege e verde Ao lado direito, ilustração de pessoas usando cadeira de rodas, muletas e cão-guia Texto acima ao lado esquerdo Direito à saúde Texto ao centro É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência incluindo temas como sua dignidade e autonomia Texto abaixo Artigo 18, parágrafo 2º da Lei nº 13.146 de 2015 Estatuto da Pessoa com Deficiência Abaixo ao lado direito Brasão do Tribunal de Justiça do Pará